Unhas pretas, quer entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá que a gente vai bater aquele papo. Olá, meu nome é André Schickar, criador do método Corrida Perfeita. E hoje eu vim aqui falar sobre unhas pretas nos pés, unhas que caem, todos esses problemas que acontecem na unha, né? Vamos tentar aqui entender um pouco mais por que acontece esse troço, né? Muitas vezes na corrida e tal, em outros lugares, por que quando você tem outro dia não acontece isso, né? Só quando você corre, principalmente grandes volumes. Vamos entender um pouco esse processo. Bom, a unha preta, ela vai ficar preta por conta do acúmulo de sangue, por conta de uma pressão a mais que você faz no seu dedo. Você pode exercer essa pressão no seu dedo pela força do seu dedo, tá? Seus dedos e os pés vão funcionar como se fossem umas garras, aplicando tensão o tempo inteiro, no qual você vai pressionar o fundo do seu dedo e o dedo vai pressionar a unha. Assim, esse sangue que ali fica pressionado, dificultando a circulação e tudo mais, acaba se acumulando e assim ficam as unhas pretas, tá bom? Onde que essa pressão excessiva pode acabar também matando a sua unha ali. A unha é muito sensível a esse tipo de pressão. Outro ponto interessante, se a pressão não é por conta dos dedos aplicando embaixo, a pressão pode ser na ponta dos pés, por conta de um tênis que está muito justo. Tanto por cima, dele está muito apertado, e você vai correndo e a pontinha do seu dedo vai pressionando lá na frente o tempo inteiro e fica essa pressão novamente na ponta dos dedos ou correndo. Aí pode ser por conta do seu tênis. Ou pressão aqui, ou pressão do tênis, beleza? Esse é o grande ponto que vai gerar esse desgaste, não desgaste, mas essa lesão na sua unha, que vai deixar ela preta, que pode fazer ela cair, é por um aumento na pressão. A dica que eu dou é, utiliza o tênis do tamanho certo, tá? Muitos vendedores de tênis falam para você utilizar, para evitar essa questão do contato na frente do pé, para você utilizar um número maior. Eu já não indico essa questão do tênis maior, eu acho que é o tênis certo e pronto. O que eu indico é, sinta o seu pé, veja como é que está os seus dedos, você está pressionando muito os dedos no chão, tente levemente deixar sempre os seus dedos erguidos. Quer saber uma maneira legal de você entender como é que o seu pé tem que funcionar? Corre um pouquinho descalço, você vai perceber como o seu dedo não vai trabalhar em garra, ele vai sempre trabalhar os seus pés espalmados, o seu pé vai estar sempre para cima. É só você lembrar que você tem que correr calçado como você corre descalço. E assim você vai erguer os seus dedos, vai tirar essa pressão da ponta dos seus dedos, facilitando assim a sua corrida, e principalmente dificultando o aparecimento das suas unhas pretas. Beleza? Gostou do conteúdo? Curte aí, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.